Minha gente, muito bom dia, graça e paz, está começando mais um dia lindo e eu quero te desejar um dia abençoado por Deus, cheio de paz, de conquistas, de vitórias. É isso aí, comece o seu dia pensando positivo, andando por fé e crendo que coisas boas irão acontecer. Se você crer, você vai ver acontecendo na sua vida e no seu dia a dia. Primeiro precisamos crer, para depois a gente ver. Eu quero nesse momento desejar a você o melhor que um ser humano pode receber. Eu quero te desejar. Você que chegou aqui comigo, você que está aqui, deixa seu gostei, compartilha aí com cinco pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações para você receber todos os nossos vídeos de reflexão. A reflexão do dia hoje é continue andando, continue andando. Davi, ele era um jovem, pastor de ovelhas. E quando Davi, ele ouve a afronta de Golias contra o exército de Israel, Davi ficou indignado. Davi se apresentou a Saúl e Davi disse, olha, eu vou lutar contra esse gigante. E Saúl disse, você não pode. Você não pode. Você não pode porque você é um jovem. Você não pode porque você não tem condições. Porque ele é um grande guerreiro. Você não pode. De fato, Davi, ele era um jovem. De fato, aquele gigante era um grande guerreiro. Só que Davi, ele continuou andando. Andando para cumprir o seu propósito. Que era enfrentar o gigante. Qual é o seu propósito? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer alcançar? Davi, ele colocou um propósito no seu coração. Enfrentar o gigante. Guerrear contra o gigante. Davi queria chegar até a frente do gigante. E lutar contra ele. Só que Saúl tentou impedir Davi. Saúl tentou, sabe, de alguma forma. Fazer com que Davi desistisse daquilo. Aos olhos de Saúl, era uma loucura. Aos olhos de Saúl, Davi iria sair morto daquela situação. Aos olhos de Saúl, Davi estava indo para a beira de um precipício morrer. Aos olhos de Saúl, aquele propósito de Davi era um propósito suicida. Um plano suicida. E assim é na nossa caminhada. Quantas pessoas tentam fazer com que nós venhamos desistir dos nossos propósitos. Tentam fazer com que a gente venha desistir dos nossos planos e de onde queremos chegar. E até mesmo usam os nossos pontos negativos para tentar fazer com que nós venhamos desistir. Vão tentar fazer com que você desista do seu propósito, do seu sonho, de onde você quer chegar. Dizendo você não pode. Porque você não tem dinheiro. Você não pode porque você não fala o idioma. Você não pode porque você não tem a faculdade. Você não pode porque você não tem o curso. Você não pode porque você mora nesse lugar. Você não pode porque você não tem as amizades certas. Você não pode porque você não tem acesso lá. Você não pode porque você não tem dinheiro para pagar o advogado. Você não pode porque você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Você não pode porque você não tem condições de pagar o tratamento. Você não pode porque você é assim, é assim, é assim. e muitas pessoas, ao ouvir, começam a dizer a verdade, e começam a desistir, mas olha, não se esqueça, do Deus que você tem, e do que esse Deus já fez na sua vida, mesmo Saul, tentando fazer com que Davi viesse desistir daquilo, Davi, ele não se esqueceu, que Deus, deu vitória para ele, quando ele lá atrás, enfrentou o urso, e enfrentou o leão, Deus deu vitória, Davi não se esqueceu, Davi não se esqueceu, e Davi não desistiu, do seu propósito, do seu plano, de onde ele queria chegar, Davi enfrentou o Golias, e Deus deu vitória para Davi, desiste também não, não desista, do seu propósito, do seu plano, do seu sonho, do seu objetivo, de onde você quer chegar, olhe lá para trás, e veja, quantas vitórias Deus te entregou, quantas vezes o Senhor lhe deu vitória, quantos leões você enfrentou, e Deus te deu vitória, quantos ursos você enfrentou, e Deus te deu vitória, então continue andando, continue caminhando, continue, não pare, não pare, continue, eu quero, eu quero, orar por você, você aceita uma oração, pai, eu oro por essa pessoa, nesse dia chamado hoje, eu peço ao Senhor, para que o Senhor a abençoe, fortaleça ela, dê a ela Senhor vitória, e que ela, meu pai querido, na força da fé, possa, meu pai, enfrentar, as situações difíceis, e que ela possa vencer, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, dê a vitória para ela Senhor, em nome do Senhor Jesus, Jesus, eu te peço, renova as forças, renova o ânimo, a fé, em nome de Jesus, amém, e amém, você diz amém, você diz glória a Deus, Deus, não esqueça de compartilhar esse momento, essa reflexão, você pode estar ajudando alguém, você pode estar ajudando uma pessoa, você pode salvar uma vida, não esqueça de deixar o seu gostei, não esqueça de compartilhar, e de se inscrever no canal, Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, fique na paz.